Greenwich Market Estamos em Greenwich Olha que legal aqui Várias coisas para comprar para comer O cheiro está bom Tem até boutique, olha, Brazilian Shoes Vamos ver o que tem para comer aqui Olha, tem um cachorrinho aqui Cachorrinho no mercado Hot dog Tem até brinquedo velho aqui para vender Legal Tem para lá também Tem para lá também